Eu quero agradecer aos nossos semeadores, isso mesmo, você que mensalmente coopera. Quem sabe você já foi semeador e nem é mais. Pois é, está na hora, o tempo do jubilhão, está na hora de voltar. Na verdade, se juntaram a nós nesse projeto missionário. Nesse momento tão difícil, inclusive, que o nosso país atravessa. Mas nós estamos aqui, não como uma trincheira no sentido, mas realmente como um local, um farol que brilha na noite. Todo o tempo levando paz, levando informação, levando também alguma forma de entretenimento, levando conhecimento. Por exemplo, o tema de hoje, estamos falando sobre o ano do jubileu. Qual a importância profética, qual a importância, sob o ponto de vista daquilo que acontece hoje e que está por acontecer, né? Temos o conhecimento desse tema. Isso é possível? Tem alguma outra televisão debatendo isso? Tem não, mas a Boas Novas está aqui. Por isso é uma trincheira. É, por isso que nós queremos agradecer você que é Simeaduí. Você que não é ainda ou deixou de ser, venha, tá? Entre no nosso site, você pode fazer isso no site, você pode ligar para o nosso call center. E claro, você pode também sempre fazer contato com a gente, sugerindo temas para o programa que a gente, com alegria, esses temas escatológicos, viu, são os mais sugeridos, são os favoritos, como o povo gosta e precisa de orientação. Mas vamos lá, então, ao tema, que é o ano do jubileu. Está se iniciando um ano de jubileu e, como o calendário judaico é um pouco diferente do nosso, a gente pensa, vai iniciar em janeiro. Não, iniciou agora em setembro e vai até outubro do ano que vem. E nós temos acompanhado aí, através dos séculos, que sempre em ano do jubileu, fatos extraordinários, incomuns, acontecem. E, de alguma forma, o senhor já colocou, até como sendo, pelo não respeito àquelas que são as ordenanças básicas do jubileu, independente do aspecto tão profético, do respeito à terra, do respeito até ao empregado, à forma que se trabalha, à distribuição de renda, parece que estamos realmente sobre um ano de juízo divino, que realmente há uma crise global em curso no Brasil, por exemplo, não por motivos que não são tão explicáveis, tão, digamos assim, típicos. São explicáveis, mas não são típicos. Estamos, assim, vivendo uma crise quase que sem precedentes no Brasil por questões até mais morais e éticas, eu creio, do que propriamente econômicas. Não é verdade? Então, enfim, o ano, agora sim o tema. Há de se esperar alguma coisa de Israel, o pastor. Agora há pouco, o pastor Edson nos perguntou, o que tem a ver, então, o ano de jubileu com Israel? Bom, eu queria, antes de justificar a questão da trincheira. Gostou da trincheira. Eu falei que a RBN, a Rede Budó, é uma trincheira. Porque se nós olharmos no Brasil e no mundo, como é usado a televisão, que é, na verdade, uma concessão, é para desgenerir, degringolar a família. Você vê quanto tempo se perde na televisão secular. E de uma forma, assim... O fato da Boas Novas estar no ar, falando do evangelho, das doutrinas, isso aí é luta, né? Não vamos dizer que é uma trincheira em prol da verdade. Não, é uma trincheira, porque querendo ou não, estamos em guerra. Vamos entender nesse sentido, porque senão o ouvinte podia pensar que nós estávamos aqui em trincheira. Não, não, mas aqui vai ter trincheira também. Aqui vai ter trincheira também. Não, não. Mas isso é o que eu ia ser assim, é debate. Eu não colocaria assim, eu colocaria que aqui é momento também de aprendizado, aqui é momento de crescimento. Mas claro, e é nesse sentido. Todos nós não podemos dizer que vamos aproveitar aqui. Tenha certeza, tenha certeza que é nesse sentido. Agora, trincheiras à parte, vamos lá. Vamos aproveitar aqui a trincheira. Senão já comentamos com uma trincheira. O pastor, o pastor, que é uma coisa no dia de trincheira, faz o que é. Nessa sequência toda dos sabáticos, Deus está no controle. Ele está governando e às vezes a gente pensa que não, às vezes parece que não, mas está no governo. Vamos pegar então uma sequência que Deus coloca como um padrão definido. Então você pega Deus criando o universo em seis dias, descansando no sétimo. Seis, descansa no sétimo. Depois Deus santifica o sétimo dia e coloca isso como mandamento, para que você guarde o sétimo dia. E depois Hebreus pega isso no capítulo 4 e diz que, assim como Deus descansou no sétimo dia, resta um descanso para nós, que é o povo dele. Então, você já pega isso e coloca numa visão escatológica. O que é escatologia? Essas coisas nos últimos tempos. Então, o nosso descanso está atrelado ao descanso de Deus no sétimo dia. E Deus então mandou que nós guardássemos esse sétimo dia dentro dessa visão escatológica. Depois vem a questão da Shemitah, que é esse sétimo ano de descanso também, que significa libertação. Então, nesse ano, a Terra é liberta, ela descansa para começar um novo ciclo. Mas, voltando à ideia do sétimo, do sábado, do sabato. Só esclarece uma coisa, então. Quando vocês estão falando a respeito desse jubileu ou desse sabato, nós estamos nos referindo a períodos de 50 anos, correto? Isso, tá. O jubileu judaico, nesse sentido, de 50 e 50 anos, há, portanto, esse momento em que, digamos assim, é um jubileu especial. Mas ele segue um padrão. Tem um jubileu a cada sete anos, depois de cada... Não, não. Ele segue o padrão. O sabato, ele segue o padrão a cada sete anos. E daí, no... Seis anos, daí o sete. Isso. E cada grupo de sete, que é 49 anos, daí sim, vem o jubileu. E nesse jubileu, então, sempre há um elemento importante. E eu queria fazer uma conexão desse padrão de Deus com o próprio Jesus Cristo. Por exemplo, Deus mandou o maná no deserto e o maná podia ser colhido durante seis dias. No sétimo, não. Mas no sexto dia, deveria ser colhido em dobro. Quando Jesus vem, ele diz, eu sou o pão vivo que caiu do céu. Então, há uma associação do maná com Cristo, ele mesmo associa. Há uma associação da comida, que é o pão no deserto, com Cristo dizendo, eu sou o pão vivo, quem come da minha carne, bebe do meu sangue, enfim. Então, a gente pode fazer uma associação dizendo que nós estamos, eu penso, na minha visão, que nós estamos vivendo nessa sexta-feira da história, onde eu preciso colher em dobro para entrar no sétimo, para entrar nesse descanso eterno com Deus. E Jesus Cristo é a minha garantia. Ele é que me alimenta nesse período de descanso eterno. Então, existe uma sequência histórica, tanto na Shemitah, quanto no Jubileu, onde ele vai acontecendo na história até o final, até o acontecimento final. Por exemplo, não é coincidência de que a última semana seja uma semana de sete anos, né? Que é a última semana de Daniel, por exemplo. Então, você tem uma sequência, um padrão definido de Deus, de juízo e redenção, juízo e redenção, juízo e redenção, até o juízo e a redenção. Final, que é o que nós chamamos de juízo final, ok? Pode-se observar, aí tem um rabino, e ele fez um levantamento até onde foi possível das datas que se completou o Jubileu. E em todas essas datas, houve acontecimentos. E, por exemplo, ele lista a questão da Primeira Guerra Mundial, ele lista também as questões econômicas, porque o Shemitah também significa abalo, não obstante ser juízo, o juízo de Deus. Eu creio que a mensagem profunda para os nossos corações está justamente nós não percebermos na questão do fato histórico, mas em si, o que é que Deus está falando para nós através desse fato histórico, real, e que tem desdobramentos espirituais, que são válidos para a nossa própria vida. Será que é só espiritual? E, no entanto, a gente começa a perceber um padrão em que, efetivamente, grandes questões históricas ocorrem e... Marcaram. Marcam. E fazem a gente entender, realmente, que a mão de Deus está ligada com aquele momento, e que não é aquela coisa aleatória, não, mas, realmente, Deus está no contorno. Não, é um padrão. A questão desse padrão, eu creio que revela os próprios sinais do tempo, e cujo padrão está chamando a atenção para que nós possamos nos voltar para a palavra. Porque, na realidade, Israel cumpre isso, literalmente, foi colocado aqui que não. Há uma desobediência, sim, e essa desobediência está saindo cara, nunca deixou de sair cara para o próprio mundo que nós vivemos. Pastor Reberto, eu gostaria de falar do tal do padrão. É o xamitá. Não é o xamitá. Não é xamitá, não é descanso, porque Deus não cansa. É o xabate. Deus não é homem para cansar. Quando o escritor sacro diz assim, Deus fala assim, seis dias trabalharás, tu, teu filho, tua mulher, tua casa, os trabalhadores teus, teu animal, mas no sétimo dia, não farás teu trabalho. É porque é dia, só um minutinho, pastor, porque é dia santo. No sétimo dia, descansou. Deus diz, Deus não cansa. Isso é um antropomofismo da língua para expressar algo da natureza divina que o homem não consegue alcançar. Ou se nada a mais para deixar um exemplo para nós. Exatamente, para deixar um exemplo para nós. Deus, na verdade, contemplou o sétimo dia e santificou. Por isso a importância do sétimo dia. Porque o homem já tem na humanidade seis mil anos de vida. De Adão aos nossos dias, já vivemos seis mil anos. E por isso que essa jossa, desculpe o termo, está assim. Essa terra está assim, a humanidade está assim. Porque o homem está no governo. Deus reina. Mas o homem está no governo do mundo porque Deus deu liberdade. Os seis dias para o homem fazer todo o seu trabalho. E esses seis dias vai chegar ao fim. Os seis dias milenares. Estão chegando. Para que comece a contar o sétimo dia milenar, que é o milênio de Cristo, quando Deus vai mudar a realidade da terra e da história humana. Agora, o padrão do jubileu, o jubileu não é Shemitah. Shemitah é o 49º ano. Certo. O jubileu é o ano em Ovel. É o ano que sucede. É o ano em Ovel, porque é chifre. Porque passará trombeta na terra, anunciando o 50º ano, que é o jubileu, que é ano de possessão da terra. Tudo aquilo que Israel alienou, ou foi forçado a alienar no que diz respeito à terra, seus haveres, será restituído no 50º ano. E o padrão, nós vamos ver, que em 1869, Deus permitiu que os direitos civis dos judeus fossem recompostos na Alemanha, na Confederação do Norte. 50 anos depois, em 1918, houve para Israel a Declaração Balfour, do Lord Balfour, escrevendo ao Lord Rothschild, reconhecendo que todas aquelas terras do Oriente pertencem a Israel. Olha, 50 anos depois. E elas estavam naquele momento sob o domínio dos ingleses. Já temos dois padrões. Estavam naquele momento sob o domínio dos ingleses desde a Primeira Guerra Mundial. Então já temos dois padrões, 1868, 69 e 1917 e 18. Terceiro padrão, 1967, por ocasião da Guerra dos Seis Dias. Guerra dos Seis Dias. Quando Israel retoma os sítios orientais de Jerusalém. Ou seja, Israel passou a ter autonomia total, administrativa e política sobre Jerusalém, exceto a esplanada das mesquitas, que Moshe Dayan devolveu ao Akfa para não contrariar e acirrar os ânimos com o mundo muçulmano. Mais do que já tinha toda aquela situação. Mais do que já tinha aquela situação. Então, se nós vermos o padrão, nós vamos ver... Gente, eu lembro do Moshe Dayan, ele estava no caldo olho. Nós vamos ver que a cada jubileu, Israel reconquista mais um passo na direção de ter autonomia integral sobre Israel e sobre Jerusalém. Israel não tem Jerusalém ainda por completo, porque ainda falta a esplanada das mesquitas. E o que vai vir agora, no meu entender, é isso, pastora. E nós já entramos no ano 50, depois da Guerra dos Seis Dias, de 1967. Então, o que eu espero, na expectativa desse padrão, desse processo, é que o templo, ou melhor, a esplanada das mesquitas seja retomada por Israel para a construção do terceiro templo. Porque é o que falta acontecer. Sua esperança é a sua... Porque é o que eu estou vendo na história. Os judeus já começaram, voltaram a sacrificar animais. Existem dois institutos do templo em Israel. As peças do terceiro templo já estão prontas. Os levitas já estão sendo treinados. Existem mais de 500 levitas em Israel sendo treinados pelos descendentes de Coen, que são os sacerdotes, para a administração do templo. As plantas virtuais e arquitetônicas já estão prontas para a construção do templo. O dinheiro já existe. Toda a estrutura já existe. Só que a esplanada das mesquitas é o lugar mais explosivo do mundo. Porque os árabes, na verdade, travestidos em palestinos, não querem abrir mão da esplanada das mesquitas. Ao contrário disso, indo na contramão da Bíblia, da história e do padrão jubileu, estão querendo parte desta área para ser capital do novo Estado palestino. Então, quando agora o Papa Francisco vai, é visitado por Mahmoud Abbas e reconhece o Estado palestino com divisas de 1967, o que fez o governo brasileiro, o que fez Barack Obama, isso faz com que as nações estejam indo na contramão da expectativa do jubileu, que é devolver a esplanada das mesquitas a Israel, para que finalmente o terceiro templo seja construído para cumprir a profecia do profeta Daniel, que diz que o anticristo virá profanar o terceiro templo, que ainda está já para ser construído. Então, nesse caso, o que é... Mas vamos fazer o seguinte, pastor. Eu vou pedir licença. É porque, realmente, nós já demos uma estourada. Mas a gente vai, porque esse tipo de programa, ele vai, ele voa mesmo. Mas eu retorno já de imediato com os senhores, está certo? A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim